É uma coleção de crônicas a respeito de situações que envolvem de alguma maneira o Brasil e sua presença internacional. O que une as crônicas, o elemento comum que elas têm, é o inesperado, o imprevisto, o surpreendente, às vezes até o desconcertante. Assim é que a primeira das crônicas se refere a Macunaíma e revela aquilo que me surpreendeu tanto, disso eu tive conhecimento, revela que Macunaíma é venezuelano. Macunaíma não é brasileiro, ou ele é binacional. Ele nasceu nos limites de Brasil e Venezuela, na Serra Pacaraima, e seguramente é uma amostra a mais de como nós, países latino-americanos, sur-americanos, mais ainda, estamos próximos uns dos outros. Um herói nacional, brasileiro, que de repente descobre que nasceu num país vizinho. Como este fato, outros merecem algum comentário, alguma digressão. Enfim, é um exercício ameno, despretensioso, sem qualquer realmente ambição literária maior. É apenas um registro de fatos surpreendentes que merecem, quem sabe, uma leitura distraída e relaxante. Música 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 Música